Finalmente é chegar a Data e Heyman, mais conhecido como Wrecking Ball, finalmente chegou aos servidores oficiais do Overwatch como sendo o novo herói do jogo. E pra acompanhar o lançamento do novo herói do game, olha só que interessante, a Blizzard lançou uma nova campanha que vai estar lançando uma nova loot box. Essa que vai ser a nova caixa de itens do Wrecking Ball. E agora você vai conferir como conseguir pegar essa caixa de graça. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lionel da Central e bora ver essas novidades do Overwatch. Foi hoje a tarde que tivemos o lançamento do Wrecking Ball, fizemos live, fizemos vários conteúdos e você já sabe, se você quiser conferir todos os vídeos anteriores da Central, dá uma olhadinha que a gente mostra habilidades, itens e tudo mais pra você ficar de olho no Wrecking Ball. Bem, acompanhando o lançamento do novo herói do Overwatch, tivemos o anúncio dessa campanha da Blizzard com a Twitch Prime, que vai estar lançando as novas caixas de itens Wrecking Ball. É uma loot box completamente nova e diferente, que vai estar aí com 4 novos itens do herói Wrecking Ball, pra você já começar aí no Day 1 do Wrecking Ball, já com alguns vários itens. Pra conseguir essas loot boxes é muito simples. Você precisa ser um usuário Twitch Prime, esse que é um serviço pago da Twitch, mas é aí que fica a pegadinha. A Twitch Prime oferece que você aproveite um mês de graça dos serviços pra você fazer esse período de testes. E simplesmente fazendo o período de testes, você já tem acesso a esses benefícios. Então, se você quiser pegar essa nova caixa, essa loot box do Wrecking Ball, essa nova loot box do Raymond, é muito simples. É só entrar no link que tá na descrição, é twitch.amazon.com e vai ter lá, Prime Loot Overwatch. E você vai poder fazer esse período de testes e vai ganhar automaticamente duas caixas do Wrecking Ball. São caixas totalmente exclusivas, apenas usuários Twitch Prime terão acesso a essas caixas. Uma vez que você tiver o Twitch Prime, seja comprando como um serviço pra você estar utilizando sempre, ou seja como período de testes, você precisa apenas linkar a sua conta do Twitch Prime à sua conta do Overwatch e pronto. Já vai estar liberado a sua loot box do Wrecking Ball. São quatro itens do herói pra você já começar direto. E fora isso, se você gostar e manter a sua assinatura, no mês de setembro e no mês de outubro, você vai ganhar ainda caixas de itens douradas. Então, essas loot boxes douradas, como a gente já falou antes aqui em vídeos da Central, contém pelo menos um item dourado pra você no Overwatch. Então, com certeza, é bem interessante. Se você tá afim de começar bem com o Wrecking Ball, essa é a sua oportunidade. Dá uma checada no Twitch Prime, faça o seu período de teste gratuito e você pode pegar essa loot box, além de todos os outros benefícios que a Twitch Prime tá oferecendo. Beleza? Então, já sabe. Link tá na descrição, vai lá, confere se você tiver interesse. Fechou? Enfim, meu povo, essa foi a notícia de hoje. Pra mais novidades do Wrecking Ball, do Overwatch e do Mundo Gamer, já sabe o que fazer. Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificações pra não perder nenhum dos uploads da Central. Fica também por dentro das notícias no nosso website, tá? É o portalcentral.info. O link tá na descrição desse vídeo e lá no nosso website oficial você fica por dentro de todas as novidades do mundo dos games, filmes e séries. Checa lá que tá demais. Enfim, meu povo, quem falou que vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais.